Olá para todos e vamos a mais um estudo coisas que você não deve pedir nas orações Deus dará tudo que você pedir na verdade não é muito comum algumas igrejas para atrair pessoas eles fazem promessas de curas e prosperidade para atrair pessoas Jesus disse tudo que pedir em meu nome eu farei mas João também disse se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve uma das regras da interpretação bíblica a hermenêutica é recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto nem sempre um assunto ele é interpretado num só versículo ou numa só passagem sendo assim analisando esses dois versículos Deus dará tudo que a pessoa pedir mas no entanto que seja da vontade de Deus na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos e nem de cura para todas as doenças não é errado pedir cura mas não terá garantia que será curado eu conheço a igreja há mais de 30 anos muitas pessoas pediram a cura mas o plano de Deus era recolher a pessoa então Deus recolheu a pessoa eu tenho até exemplos na família recente e isso é o oposto do que muitas igrejas pregam por aí na televisão você vê na internet você vê nos dias de hoje uma forma de atrair público e dinheiro é fazer promessas de coisas que a Bíblia não promete procurar igreja atraído por promessas não terá garantia nenhuma que você vai ficar rico ou prosperar porque o pastor o bispo o apóstolo diz isso Jesus disse na oração do pai nosso que seja feita a sua vontade e não a nossa Jesus disse que temos que buscar primeiro o reino de Deus e o demais será acrescentado a provisão vejam o que Jesus disse em Mateus 6 e verso 25 não andeis cuidadosos quanto a vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir o que Deus dará a provisão o que ele quis dizer que não devemos se preocupar com o que comer e nem com o que vestir que Deus dará a providência agora verso 31 e 33 não andeis inquietos dizendo que comeremos ou o que beberemos ou com o que nos vestiremos de certo o vosso pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas agora sim vem a frase chave do versículo que é temido por muitos por aí veja bem na sua tela mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vós serão acrescentadas todas essas coisas quer dizer o que? o que você vai comer o que você vai beber e o que você vai vestir a promessa da provisão é bíblica e a promessa do enriquecimento não é por isso que Jesus disse busca primeiro o reino de Deus você vai cultuar a Deus na igreja as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida com a promessa da provisão Jesus disse buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas ele acrescentará muitas igrejas fazem o contrário eles buscam as demais coisas e o reino de Deus fica de lado tem coisas que já é uma promessa de Deus para a vida do cristão agora tem coisas que não é promessa nesse caso você entrega na mão de Deus se for da vontade de Deus ele te dará se referindo principalmente a riquezas e bens materiais claro que pode pedir certas bênçãos materiais não é que seja errado por exemplo uma casa própria a pessoa paga aluguel um carro mas riquezas Deus só fará se for da vontade dele tem gente que não tem estrutura para ser rico não tem condição para isto e isso você entrega na mão de Deus não adianta você fazer campanha para ficar rico que provavelmente não vai adiantar nada veja que Deus enriqueceu Abraão porque foi da vontade dele os apóstolos de Cristo não tinham riqueza os discípulos não tinham riquezas quando Jesus instruiu os discípulos em Mateus capítulo 10 acerca da missão que eles teriam Jesus deixou claro que eles iam comer do que dessem a eles Paulo disse que para ele ele queria somente o necessário e também para aqueles que estavam com ele Paulo não era rico os discípulos e apóstolos também não pedir riquezas para Deus está perdendo o tempo o melhor é entregar nas mãos dele se for da vontade dele ele te prosperará de acordo com a vontade dele se ele quiser enriquecer alguém ele faz ser rico não é pecado se ganhar dinheiro fosse pecado o diabo ia distribuir dinheiro para todo mundo para que a pessoa pecasse ninguém vai para o céu por ser pobre e ninguém vai para o inferno por ser rico vamos ver o exemplo que Paulo disse a Timóteo acerca de buscar riquezas veja o que Paulo disse tendo porém preste atenção tendo porém sustento e como que nos cobrimos estejamos com isso contente ele escreveu isso para Timóteo mas se aplica a todos mas veja o que ele disse estejamos com isso contentes no plural estejamos ele Timóteo e esse princípio também se aplica a nós agora Paulo disse mais mas os que querem ser ricos caem em tentações e laços veja o que ele disse os que querem ser ricos porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males ele disse o amor ao dinheiro e não o dinheiro porque se o dinheiro fosse a raiz de todos os males eu creio que seria pecado ter dinheiro e o sonho do diabo era ver todo mundo rico para todo mundo ir para o inferno agora veja o conselho que Paulo disse a Timóteo mas tu homem de Deus foge dessas coisas e segue a justiça piedade fé amor paciência mansidão ele diz para Timóteo mas o princípio se aplica a todos o objetivo da pessoa ir para a igreja é de cultuar a Deus prestar culto a Deus e não ir buscar prosperidades como muitas igrejas fazem por aí prosperidade talvez seja em algum ponto riqueza não se refere a pedir uma casa para Deus uma qualidade de vida melhor não tem problema nenhum um carro para passear para levar os filhos para a escola também não tem problema nenhum o que eu me refiro aqui é o que Paulo disse para Timóteo riqueza e isso você entrega na mão de Deus se estiver no plano dele fazer com que você fique rico ou que tenha uma vida muito abundante financeiramente ele fará conforme a sua vontade então muitas igrejas atraem pessoas com promessas de riquezas como tem na TV e na internet só para atrair pessoas e pegar dinheiro o objetivo deles é dinheiro nem vou citar nome de igrejas aqui porque não existe quem não sabe né e acabam atraindo pessoas que não tem nenhum entendimento pessoas leigas e também tem aquelas pessoas ambiciosas achando que Deus vai enriquecê-las né Deus não é Deus de brincadeira Deus não é empregado de ninguém que vai enriquecendo pessoas sem comunhão nenhuma com Deus pessoas que vai na igreja não vai para servir a Deus vai para buscar milagre né pessoas sem temor de Deus que vivem no pecado né estão pensando que Deus é o que as pessoas que foram abençoadas por Deus na Bíblia veja quem eram elas e veja o que elas fizeram para Deus né então não é bem da forma que ensinam por aí não é isso aí se gostou dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo se não é inscrito se inscreva para ajudar o canal e até o próximo